Agradeço a sua presença e a sua presença. A professora Fátima Cassebe, Supervisora de Ensino, Diretoria de Iacacu, responsável pela nossa escola. O professor Edson, Diretor Municipal de Educação. O doutor Carlos, Delegado de Liga Pobrida, parceiro da nossa escola, sempre aqui presente. O doutor Paulo Henrique. A Patrícia, que foi minha aluna, que é da Educação da Faculdade. Muito obrigada, professor Henrique, doutor Rodrigo, todos os presentes, a Marisa, a professora Rosa Lamba, minha professora, minha colega. Sintam-se à vontade nesse dia para nós, muito especial, em que recebemos o professor Pierre, que voluntariamente se apresenta hoje aqui para nós. Então, professor, muito obrigada. Como diretora da escola, eu agradeço a presença do senhor e gostaríamos de poder abrigar mais pessoas aqui que nós gostaríamos de ter convidado. mas o nosso espaço não permitiu. Então, obrigado a todos, aqueles que eu não falei o nome, nossos professores. Sérgio da diretoria, todos sintam-se à vontade e agradeço a Leila, que foi através da Leila, a coordenadora, que o professor Pires hoje se apresenta em nossa escola. Então, a Leila vai fazer a apresentação, as ondas da casa, então não é, porque é ela que conseguiu a palestra do professor Pires. Então, obrigada e sintam-se à vontade. Em primeiro lugar, gostaria de avisar, tem alunos sentados ali, gente, tem umas 10 carteiras aqui vazias, podem ocupar. Vamos? Isso, muito bem. Bom, quando a Leila falou que, graças a mim, eu falo graças ao Henrique, se não fosse por você, o Henrique me apresentou o livro do professor Pires, e aí eu li o livro em 5 horas, e no outro dia, imediatamente mandei o e-mail, e ele imediatamente me respondeu, me mandou a cerveja, se eu te mando os livros, e chegou o livro essa semana. E foi tudo muito rápido, deu certo, e comparei para a Sul, que já vinha tentando uma escola, como é perto. Então, agradeço muito, carinhazmente, a visita dele. Você não vai ter me convívio. Por quê? Por quê? Não pede o professor. Bom, com grande prazer, que anunciamos então a chegada do professor Pires, que disponibilizou o seu tempo tão concorrível e disputado por muitos, ao vir voluntariamente em nossa escola com o objetivo de deixar plantado aqui mais uma semente que, tenho certeza, dará frutos excelentes, no que se refere ao sucesso acadêmico, profissional e pessoal. Professor Pires Piazzi, nascido em Bolonha, na Itália, no ano de 19... Bom, 43, chegou ao Brasil aos 11 anos de idade, formado em Física, Química e Computação, é dotado de uma inteligência muito elevada, mas que, segundo ele, é desenvolvida e não em nada. Trabalhou com o garçom, confeiteiro, motorista de caminhão, topógrafo e técnico. Professor em mais de 30 anos de um cursinho pré-vestibular, deu aula para mais de cerca de 100 mil alunos. Atualmente, ministra falece em todo o país, mostrando aos alunos, pais e educadores que podemos fazer com que nossa educação alcance resultados como os da Finlândia. Autor dos livros, Ensinando a Inteligência, Aprender a Inteligência e Estimulando a Inteligência. Aqui, os três livros que vocês, alunos, com certeza, irão ler, o Aprender a Inteligência, que é um livro direcionado para alunos, então nós vamos adquirir com certeza. E desde já, terceiro, nossos sinceros cumprimentos e agradecimentos e já fico ao convite de retornar no nosso município, na nossa escola, o quanto quiser. Muito obrigada. Sim, mil ex-alunos que toda vez que me encontram, têm a mesma reação. Professor, que prazer em revê-los, já é uma boa coisa. Professor, nunca na minha vida eu aprendi tanto como naquele ano que eu fui seu aluno. Opa! Isso me perfeita bastante. Normalmente, quando uma pessoa chega mais ou menos na minha idade, começa a se perguntar, onde foi que eu errei? Eu comecei a me perguntar, onde foi que acertei? Por que o pessoal aprendeu tanto e normalmente não se aprende tanto? Mas eu descobri por quê? Como ela falou, eu trabalhei, trabalho, às vezes, com computação. Eu, quando era jovem, viu, meninos, meninos, quando eu era jovem, eu não jogava videogame. Eu criava videogame. Programava. É diferente. Há uma coisa muito diferente entre computação e informática. Eu adoro computação, eu adoro informática. Mas, voltando àquele extremo, dando aula de computação, lá numa faculdade, me pediu. Senhor, darei para o senhor dar um curso de um senestre sobre inteligência artificial? Pois não. Só que não tem problema. Tive que começar a estudar. E eu descobri que você só consegue falar em inteligência artificial se você souber como funciona, é inteligência natural. E eu me pus a estudar o único computador do mundo que realmente tem inteligência. Chama-se cérebro. E na hora que eu mergulhei na área de neurociência, eu descobri uma coisa que me deixou estar recido. Nós, e não somente nós no Brasil, mas em uma grande quantidade de países, Brasil inclusive, temos um sistema educacional incompatível com o funcionamento do cérebro humano. É uma coisa estranhíssima. Nós fazemos coisas exatamente ao contrário do que deveríamos fazer. E é extremamente simples fazer a coisa certa. Só que para fazer a coisa certa, precisamos de três atores. professores, professores, tem professor presente, levanta a mão, deixa eu ver. Quer ver? Isso, que Deus tenha piedade no seu nome. Por isso que eu preciso. Eu preciso de alunos, levanta a mão os alunos. Uau! Atenção, se durante o palestro eu chamar vocês de idiota, não se ofendam. Se eu chamo vocês de idiotas, não é insulto, é um diagnóstico. O primeiro passo para a coisa. E, familiares, tem pais e mães de alunos aqui? Vamos ver. Tem alunos, certo? São os três atores. E se esses três se convencerem da mesma coisa? Coisa funciona maravilhosamente. Na verdade, o que eu vou tentar fazer agora é um comecinho de manual de instruções desse maravilhoso computador chamado cérebro. Porque, na face da Terra, existem duas coisas capazes de processamento lógico. O computador e o cérebro humano. O computador é muito rápido e é um idiota. Completo. O cérebro humano é muito lento e é um gênio. Adivinha o que as pessoas mais valorizam? O idiota. Só porque ele é? E, na verdade, o verdadeiro computador que deveríamos valorizar é esse. E adianta, ah, troquei meu computador, agora tem oito gigabytes de memória RAM. Mil, um terabyte de... O que é isso? Não sei nada. Nada. Comparado com o teu cérebro. Tu insisto. É rápido? É um idiota. É lento? É um gênio. Está certo que eu conheço algumas pessoas lentas, porém idiotas. Mas isso é um caso... Eu estava no quinto ano de engenharia da computação, dando aula. Última prova. De engenharia de certificação. Eu cheguei para os meus alunos e falei, olha, o mês que vem, você está formado. Você está em engenharia. Então não vou encher o saco de ninguém com prova difícil. Vem assim, uma regra de três. Prontos? Opa! Falei, o teu cérebro tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio em média se comunica através das sinapses com outros mil neurônios. Portanto, o teu cérebro tem aproximadamente 100 trilhões de sinapses. Cada sinapses equivale a tantos kilobytes. Calcule quantos computadores de última geração eu deveria ligar em rede, para obter o hardware ante o cérebro. Eles calculavam. Eu tenho mais ou menos 15 mil. Se você tem ideia do que é 15 mil computadores, aqui dentro tem 15 mil computadores. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao engenheiro, né? E colocar 15 mil computadores em um litro e meio, isso é dano tecnológico. 15 mil computadores. São três campos de futebol abarrotados de computadores. Tudo dentro da cabeça de vocês. Sabe o que quer dizer isso? Que no fundo, no fundo, todos vocês são gêneros. Alguns bem no fundo, mas todos vocês são gêneros. O potencial do cérebro humano é fantástico. Uma coisa impressionante. Agora, não é verdade. Fala é a maneira com a qual você pensa. Eu sinto isso demais. Eu, pessoalmente. Nesse momento, estou falando em português. Estou pensando em português. Estou pensando de uma maneira completamente diferente do que pensaria se estivesse falando no meu idioma. É o meu idioma materno italiano. Quando eu falo italiano, eu penso diferente do que quando eu falo português. Outro dia, eu fui fazer uma palestra numa escola. Eu descobri, na hora de começar, que 80% dos alunos não sabiam português. Eu mandei essas escolas para estrangeiros. Então, fiz a palestra em inglês. Era para durar uma hora e meia. Durou uma hora. Por quê? O inglês é um idioma muito mais sintético do que as línguas latinas. Por falar de maneira mais sintética, com o idioma, acabei pensando de forma mais sintética. Então, percebam, gente, que a maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. E aí tem uma consequência. O homem que fala errado, pensa errado. Se você fala de forma... E quando eu falo falo errado, não é falar nós vai, ou a gente somos. Até presidente fala assim. Quando eu falo falo errado, é achar que determinadas coisas estejam sinônimos, quando na verdade não são sinônimos. Eu descobri uma delas em Londrina. O Márcio, que veio aqui, lá de Periqueraçu, que é de Londrina. Uma moça lá me entrevistou, lá para o Jornal de Londrina, e perguntou para o senhor, por que o sistema educacional brasileiro toma catástrofe? Cuidado, quem diz isso não sou eu, hein? Existe um exame mundial chamado PISA, que mede o nível dos vários sistemas educacionais. Em 2003, foram 41 países. O Brasil ficou em 40. 40. 41. Toda manhã, quando acorda, eu levanto os olhos do céu e falo obrigado ao senhor por ter criado a Tunísia. Muito obrigado, porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos o último. Agora não, agora o último é o país de Kyrgyzstan, daqueles da ex-União Soviética, que está em 65, o Brasil está em 56. Ah, e a Tunísia passou a gente. Estou falando sério, nós fomos passados pela Tunísia e pela Argentina, o que dá muita raiva. Agora, queridas e queridos, ela me perguntou, por que o Brasil está lá embaixo? Eu falei, simples. Porque aqui no Brasil nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Essa é uma armadilha na qual nós queremos. Achar que aluno e estudante seja a mesma coisa. Não é. Não é. Aluno, estudante, não é sinônimo. Quando você vai preencher uma ficha, está escrito nome, o que você escreve? Nome. Endereço, o que você põe? Endereço. Sexo, o que você põe? Infelizmente ainda não. Não, você põe masculino, feminino ou nenhuma das anteriores. Agora, na hora que está escrito profissão, o que você põe? Mentira. Mentira. Aqui tem pouquíssimos estudantes. A maioria é aluno. Vamos dizer, professor, qual é a diferença? Simples, aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. E aí vem a outra armadilha. Ah, mas assistir aula, não é estudar? Não. Quantas vezes os pais presentes falaram, ah, meu filho, estuda de manhã. Quando, na verdade, o certo seria, assiste às aulas de manhã. E alguém que assiste às aulas de manhã, estuda à tarde. Tanto é que, quando dá o último sinal, o que que passa na cabeça deles? Tem, ah, por hoje eu já estudei. Não, seu tonto. Por hoje você já assistiu às aulas. Agora, a falta é estudar. Você vai dizer, e qual é a diferença? Assistir às aulas é coletivo e passivo. Por razões econômicas, econômicas, não podemos ter um professor para cada aluno. E muito menos um professor para seis alunos, como lá em Portugal. Nós temos que ter um professor para 30, 40, às vezes 50 alunos. Eu, no cursinho, eu dava aula para 200 alunos. Cada classe minha tinha 200. Na realidade, é coletivo, tem que ter muita gente. E passivo. O que quer dizer passivo? Você está prestando atenção, não está? Estou notando, desde o começo. E apesar de estar prestando atenção, ela está de braço cruzado. Quer dizer o quê? Não está produzindo, está simplesmente absorvendo. Coletivo. Está claro? E teve um aluno que chegou para mim e falou, ah, é por isso que o ônibus é transporte coletivo? Eu falei, por quê? Ah, ele vai coletando as pessoas. De ponto em ponto, vai coletando, né? Agora, estudar é solitário e ativo. Solitário. Ninguém estuda se não estiver sozinho. Não existe grupo de estudos. Existe grupo de trabalho, grupo de pesquisa, mas não pode existir grupo de estudos, porque se é estudo, não é grupo. É individual. Ninguém estuda se não estiver sozinho. Está bem claro isso? Teve uma menina do sexto ano, que me perguntou, professor, como assim individual? Eu falei, como fazer xixi? Ninguém pode fazer por você. Não adianta você falar, ah, eu estou apertada, vá por mim. É individual. E outra coisa. Ativo. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um lápis, um pedaço de papel e não estiver escrevendo. Está escrevendo? Está estudando. Não está escrevendo? Não está estudando. Fim. Não tem discussão. Ah, mas eu estou estudando um texto de história, estou lendo uma página do livro, não estou estudando. Não, você está lendo. Estudar não é ler, é escrever. Mas como é que eu estudo história? Então, simples. Pega o texto, pega papel, pega um lápis. E tudo que for importante, escreva. E quando eu falo escreva, é para escrever. Não é para digitar. As neurociências já mostraram que se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. Por isso que tem escola em São Paulo que está fazendo uma besteira terrível. E o pior é que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo vai fazer a mesma besteira. Substituir caderno por tablet. Isso é ideia de Jerico. Só um cara que não entende nada de cérebro pode fazer uma besteira dessa. Eles vão gastar um dinheiro absurdo. Escrever. Está bem claro isso? Antigamente, quando eu era criança, tinha na escola uma coisa maravilhosa. Graças a isso eu me tornei uma pessoa com um bom nível de cultura. Chamava, sabe como? Ditado e cópia. Que a gente tinha que escrever. E hoje as neurociências mostram o que naquela época tinha. Inclusive as neurociências mostraram que se alguém cometer um erro, tem que corrigir. Na hora é impossível com caneta vermelha. A experiência de neurociência que mostra isso. E outra coisa, meninas, escreveram, não sublinharam. Isso é uma mania das fêmeas. Aquela maldita canetinha amarela fosforescente. Não, peguei uma aluna minha, sim. Falei, filha, o que você está fazendo? O que você acha que está fazendo? Ah, é professor, estou estudando. Sabe aquela menina que quando você puxava o cabelo dela, ela virava e falava, Ai, menino, para. Não dá vontade de estrangular alguém assim. Você chega e fala, Você é boba, boba é você. Tá? Esse tá é o que desperta o instinto assassino de qualquer pessoa. Filha, você não está estudando. Você está com riscos amarelos. E outra coisa. Há estudos que mostram que ler numa tela e emite luz não dá nem 30% da retenção do que ler em papel que reflete-nos. Isso significa, se alguma coisa você achar na internet que é realmente importante, se quiser ler retendo, imprima. Imprima. Tem um estudo, até a Folha de São Paulo mostrou isso. Você lê o mesmo noticiário, um noticiário análogo na internet e no jornal. Do jornal, daqui a um mês, você lembra da internet, você não lembra do dia seguinte. Portanto, se tiver alguma coisa de importante na internet, imprima. quando recebe-me e-mail com aquela mensagem, antes de imprimir, pense no meio ambiente. Se o e-mail for importante, eu penso no meio ambiente e imprimo. Primeiro eu penso no meio ambiente, está certo? Depois eu. E o e-mail? E o e-mail? Aliás, tem um estudo que mostra que papel reciclar, os produtos químicos para reciclar papel, poliam o planeta três vezes mais do que fazer papel novo. Então, essas histórias todas... E eu tinha um outro estudo que mostra que sacola plástica no supermercado é a melhor coisa para o meio ambiente. É a melhor coisa para o meio ambiente. Quer dizer, não adianta. As pessoas não estudam. As pessoas fogem da escola. E depois ficam dando palpite. Por aí. Mas tudo bem. Deu para entender o que é estudar? É bem diferente do que simplesmente assistir. Uma mãe chegou para mim. A minha filhinha está com um problema. O senhor pode me ajudar? Eu falei, posso, digo. A minha filhinha, ela estuda de manhã, ela vai para a escola para aprender. E ela falou, para, 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 que a senhora já cometeu dois equívocos. Primeiro, sua filhinha não estuda de manhã. Ela assiste às aulas de manhã. Segundo lugar, ninguém vai para a escola para aprender. Não, foi claro que não. A gente vai para a escola para entender. Professor ensina. Professor explica. E se o aluno não entender, se for um bom professor, explica de novo. E se o aluno mesmo assim não entender, se o professor for criativo, ele bola uma maneira diferente de explicar para que ele finalmente entenda. E aí parou a tarefa dele. Ele é incapaz de seguir em frente porque não está dentro da tua cabeça. É. E quando é que minha filhinha aprende? Bem, meu senhor, é simples. Quando der o último sinal. Ela deixar de ser aluna. Se ela for para casa, e em casa ela virá estudante. Esse é o momento no qual ela aprende. Ninguém aprende coisa alguma se não estiver sozinho. Enfim, isso na cabeça. E precisa falar isso lá no Ministério da Educação porque os idiotas, para melhorar o curso médico, estão aumentando o número de horas-aula. E não são as aulas que fazem aprender mais. São as horas de estudo. E quem aumenta o número de horas de aula, rouba horas de estudo. Então, a aula serve para entender. O estudo solitário é que serve para... Essa mãe até chegou para mim e falou, hum, o senhor quer dizer que eu faço tudo errado? Eu falei, sim. As mães costumam fazer tudo errado. Mãe na escola é terrível. E mãe que estuda pedagogia, então é terrível. Porque aí, tu dão palpites. Terrível. Essa mãe pediu. Vocês não podiam fazer uma apostila para as mães? Como eu sou um cara exagerado, eu fiz três livros. Esse para os alunos, esse eu falei que era para os pais, mentira, é para as mães. E esse daqui... Vocês notaram que eu coloquei instrutores, né? Não coloquei educadores. Porque nós não somos educadores. Nós somos instrutores. Educador é pai e mãe. Só que a gente fala, eu sou educador, o pai olha e fala, opa, vou terceirizar. Viado que já terceirizaram. Viado que já terceirizaram. Ah, tem mãe que chega para mim, não sei mais o que eu faço com o meu filho. O senhor já não sabe, o senhor acha que eu vou saber. Nesse daqui, eu fiz uma coisa estranhíssima. Eu coloquei uma provinha no final e não dei a resposta. Coloquei várias questões ao longo do livro, uma prova no final, não dei a resposta de nada, mas falei, deixei um e-mail. Dizendo, me manda um e-mail com a tua opinião sobre o livro que eu te mando a resposta. Estou recebendo milhares de milhares, milhares. Só desses daqui já foram 63 mil. Eu parei de ler. Todos eles dizem a mesma coisa. E a frase é, pena que eu não li antes. Pena que eu não li. Quando alguém do médio, ou do cursinho, ou da faculdade, a frase é, pena que eu não li. Os pequenininhos, não. Quando eles lêem, criança de 8, 9 anos, a frase é, você mudou minha vida. Como se o cara tivesse vivido uma vida devassa até que eu... Você mudou minha vida. Agora vai ser tudo diferente e não vou mais escutar minha mãe. É muito engraçado. Agora, esse daqui, as mães até que estão concordando comigo. Esse daqui é um pouco mais técnico. Qual é a palavra em comum aos três títulos? Inteligência. Esse é um outro ponto importante. As neurociências já mostraram que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Inteligência se aprende, talento se aprende, vocação se aprende. Ninguém nasce burro ou nasce gênio. Ninguém nasce poeta ou nasce matemático. Todo mundo nasce com cérebro. Loiras, inclusive. Agora, o que se faz, para eu ser sério? Não pode. Deixa eu te explicar uma coisa. Me explica que eu não entendi. Minha mulher é loira. E é inteligentíssima. Eu tenho uma filha loira, entre os meus vários filhos, uma delas é loira. Inteligentíssima. E dos 100.400 alunos que eu tive no cursinho, o mais inteligente de todos chamava Cecília e o apelido dela era a loira da sala 3. Portanto, todas as loiras que eu conheço deram uma genialidade. Aí eu cheguei a uma conclusão. Quem faz piada de loira sabe quem é? As loiras. Para as morenas não ficarem com muita dor de cotovelo. Oh! Muito obrigado. Gostei da explicação. Tem piada de morena e de roira também. Tem. Mas eu quero... Em cima do espelho mágico que fazia a mentirosa sumir, a morena se olhou e falou, eu penso que eu sou a moça mais linda dessa festa. Blup! Sumiu. A rúvia se olhou e falou, eu penso que eu sou a moça mais elegante dessa festa. Blup! Sumiu. A lúvia se olhou e falou, eu penso. Blup! Sumiu. Contei para minha mulher que é... Moira. três meses depois, estou dirigindo, ela do lado, conversando, papapá, papapá, uma hora virou para mim e falou, sabe o que eu estava pensando? Eu falei, blup! Eu nunca paguei tanto na minha vida para entre mim um poste, por causa de nós. Mas, na frente de cada um de nós, existe uma escada chamada escada da inteligência. todo dia, em qualquer idade, em qualquer idade, portanto, estou falando não só com os jovens, com os adultos também, todo dia você pode subir um degrau. Só que tem uma coisa, os degraus são baixinhos. O tanto que você pode subir por dia, é um pouquinho só. Portanto, se você quiser subir bastante, não pode perder um dia. O senhor vê, como é que eu ganho o dia? Simples. Lembrar do seguinte, o ciclo é 24 horas. 24 horas. Não pode deixar para amanhã. Vai de sono a sono. Desde o momento que você acorda hoje, até o momento em que você acordar amanhã. se nesse período você fizer três coisas, já já eu vou falar quais são, fizer três coisas na ordem certa, amanhã de manhã, você, opa, subiu um degrau, você acorda um degrau assim. Se uma das três coisas não for feita, ou for feita na ordem errada, amanhã você acorda no mesmo degrau onde você estava no dia anterior, você acaba de jogar na lata do lixo um dia da tua vida que não volta nunca mais. Lá em São Paulo, eu tive mais de 100 mil alunos que perceberam muito tarde que não jogaram um dia ou outro na lata do lixo. Jogaram anos da vida deles na lata do lixo. Portanto, crianças, eu estou aqui para pedir para vocês aproveitarem ao máximo a felicidade que vocês têm de poder não jogar na lata do lixo. Estou numa idade maravilhosa. Agora, você vai dizer, e como é que eu jogo na lata do lixo? O que eu faço de errado para jogar na lata do lixo? O Brasil, na realidade, o aluno brasileiro comete três equívocos. Paradoxalmente, nenhum dos três é culpa dele. Mas eles cometem três equívocos. um é grave, um é muito grave e um é gravíssimo. Equívoco grave. Prontos? Vocês prometem para mim que não vão ficar traumatizados? Grave. Você dá risada? É. Na minha época, mas na minha época, ô meu, cala a boca. Qual era a resposta? Observe. Desculpe. Não vai se arrepender. Hoje, ô meu, cala a boca. mãe, ele me humilhou em público. O estatuto da criança e do adolescente pede para você ir lá no conselho tutelar porque tem que processar a escola para ele. Virou uma palhaçada. Virou. Estatuto da criança e do adolescente é uma desgraça. e atenção, eu não estou advogando em causa própria não, porque eu tenho 69 anos. Meu advogado falou que o estatuto do idoso é soberano. Eu posso bater nos alunos. É um sonho que eu acalentei durante toda a minha carreira. Então, pensa um pouco, vai. Pensa um pouquinho. Quem conversa na aula? Pensa um pouquinho. Se já é difícil transformar aluno em estudante, quem conversa na aula, nem aluno desgraçado consegue ser. Muito menos estudante. Porque se ser aluno e assistir às aulas, o cara não está nem assistindo a aula. Tem que falar, professor, eu não converso, mas do meu lado tem um cara que não para. O que eu faço? Simples. Encosto o cotovelo nessa região aqui. Mais ou menos na altura do diafrago. Sorrateiramente. E depois, dá uma pancada. Normalmente, sabe o que o cara diz? E para de respirar. E que não respira. E conversa. Melhor. Agora, fora de brincadeira. Oh, foi brincadeira. Fora de brincadeira. Quando eu me pergunto, tal turma é boa? Eu falo é simples. Sabe com o diagnóstico? Se no meio da turma, lá pelas tantas, se escutar um shh, vindo da classe, não do professor, e a turma é boa. E quem mantém a ordem são os alunos, não é óbvios. São os alunos que devem manter. Agora, é lógico que, uma coisa que eu tenho notado, nas escolas públicas, os alunos são muito mais bem educados do que em muitas escolas particulares. em São Paulo, principalmente, onde eles são órfãos de pais e mães vivos. E, estão lá, fora a arrogância que tem certas escolas particulares. Pô, eu estou numa escola chiquérrima, fazendo uma palestra, viu? Para de conversar, por favor, você está atrapalhando todo mundo. O cara olhou para mim, virou, e continuou conversando. Eu falei, moço, eu estou falando com o senhor. Eu estou falando. Para de conversar. Ele olhou para mim, virou e continuou conversando. Aí, eu falei, ô, moço, vou falar uma outra uma linguagem diplomática para você entender melhor. Cala a boca. Ele olhou para mim e falou, o senhor não pode me mandar cala a boca. O senhor sabe quem é meu pai? Eu falei, querido, nem tua mãe sabe, você acha que eu vou saber? Eu vou saber quem é meu pai. Claro, eu vou saber. tem cara que fala, e o que aconteceu? Nada, está tudo do idoso. Não tem filha no banco. Tá, eu estou acima do bem e do mal. Na verdade, esse problema, por incrível que pareça, é causado pela TV. Por quê? Vocês já notaram que tem uma TV ligada em tudo que canta? Você vai na padaria, tem TV ligada, você vai na casa das pessoas, a TV está ligada, está ligada o tempo todo. E você não está prestando atenção o tempo todo. Então, você se acostumou a não prestar atenção nessa maldita TV que está ligada o tempo todo. Só que, de tanto se acostumar a não prestar atenção na TV, no fim, as pessoas acabam se acostumando a não prestar atenção nas pessoas. Eu estava fazendo uma palestra para 800 alunos universitários à noite. Desses 800, uns 10% estavam conversando. Cris um, 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 um. Teatro enorme. De repente, eu fiz uma experiência. Parei de usar o microfone e comecei a falar nesse tom de voz para os 800. Quem está no fundo? Está me ouvindo? E durante cinco minutos, falei sem microfone. Todo mundo começou a prestar atenção. Deixei de ser uma voz eletrônica parecida com a voz da TV e verei um ser humano. Vocês percebem o que a TV causa? Posso dar um conselho? Toda vez que você vir uma TV ligada, desliga. Eu comprei pela internet o conto de remoto ninja. Te juro, ela paga qualquer TV do mundo. Tem uma TV ligada? Yá! Yá! E vou pagando a TV. Desliga um ouvido da TV. Não, custa... 19 dólares. Baratíssimo. Yá! O Corinthians vai bater um pênalti. Yá! Só que tem que ser assim. Yá! Você não morre. Ô... Queridas e queridos. Você vai dizer, você não assiste TV? Ah, eu assisto muito um pouco. Mas, por exemplo, tem programa aqui, eu não perco. Hoje à tarde, vou perder. E vou estar na estrada. E tem um programa à tarde, que toda vez que eu penso, toda vez que eu posso, eu assisto. Eu tenho até vergonha de falar qual é, mas eu adoro esse programa. Todo mundo odeia a Cris. Olha, sabe quem é meu ídolo? A Rochelle. Ah, se toda mãe fosse que nem a Rochelle, ela não tinha problema... Nenhum. 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 Esse é um problema grave. Agora, cuidado, com relação a comportar-se, mais uma coisa. Crianças. Cuidado. Agora há pouco, eu falei que adoro a computação e eu odeio a informática. A informática está imbecilizando vocês. Vou contar só três coisas. Número um. Um psiquiatra inglês descobriu que o uso da internet reduz o quociente de inteligência mais que o jovem fumasse maconha. Tem cara pensando, vou vender o computador e comprar maconha. Não. Segunda coisa. Uma universidade americana tirou celular e computador de todos os alunos por três dias. Teve cara que vomitou, teve cara que ficou com febre, teve cara que convulsionou. Ou seja, tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem independentes químicos. Terceira notícia. O Hospital das Clínicas de São Paulo já montou uma clínica de desintoxicação da internet. Portanto, qualquer pessoa que fique até três horas da manhã no Facebook está se comportando que nem um drogado. Repito. Está se comportando que nem um drogado. Cuidado. Cuidado. E olha aqui, ninguém está falando isso. Tem gente que fala, mas só agora, não só agora, durante 15 anos eu fiz um programa narrado em São Paulo de informática. Eu era radialista lá. Durante 15 anos, durante 15 anos que eu estou falando isso, ninguém me escuta, só que agora estão começando a escutar. Estão percebendo o que está acontecendo. E ainda querem dar os tablets. Tá bom, vai. Obrigado. Isso grave. Agora muito grave. Prontos? Não ler livros como forma de lazer. Agora eu vou falar uma coisa seríssima para os adolescentes presentes. Prontos? Primeiro, ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor. Segundo, ninguém é um leitor se não for alguém que lê muito. Terceiro, ninguém lê muito se não for por prazer. Portanto, o pedido que eu vou fazer para vocês, para evitar esse erro, não é não leia livros. Descubra antes o prazer dele. Alguns já descobriram. Quer ver? Levanta a mão. não quem gosta de beber, quem adora-me. Pode abaixar. Quem levantou a mão sabe o que é? É um ser humano. quem não levantou? É um verme rastejante no lodo da ignorância. Vermes. Vermes rastejantes no lodo da ignorância. Tem cara que vai saindo aqui assim, eu sou um verme. Aliás, eu vou fazer um pedido aos que levantar a mão, os seres humanos. Por favor, por uma questão de solidariedade humana, a partir de hoje, você me faz um favor? Adote um verme. Faz um verme, gostar de ver. Isso. Adota um verme. Depois eu vou te mandar a camiseta. Eu adotei um verme, mas, peraí, não vou te dizer. Faça um. Vocês sabem, vocês estão brincando? Quanta gente não virou leitor por causa do Harry Potter? E quanta gente não entrou no Harry Potter porque foi um amigo que indicou Harry Potter? Adotou um verme. Então, na realidade, descobriu o prazer de ler. Sr. Pierre, e se nenhum me adotar, como é que eu deixo de ser um verme? Eu vou citar um exemplo do meu filho. Meu filho, 4.2, tinha 15 anos. É o quarto filho do segundo casamento, senão me atrapalha. Ele chegou para mim e tinha 15 anos, com lágrima nos olhos. Pai, eu estou preocupado. Falei, o que foi, Adriano? Ah, pai, eu descobri que não é que eu não gosto de ler. Eu odeio ler. Tá bom, agora quem está preocupado sou eu. Ô, pai, você lê muito, eu falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs eu leio muito. Eu falei, todas as tuas irmãs adoram ler. Todos os meus irmãos também lê muito. Eu falei, todos os teus irmãos adoram ler. Ô, pai, eu sou o único da família que não lê. Será que eu vou ficar burro? Eu falei, não, meu filho, você já é. Ah, é uma técnica que eu uso para aumentar autoestima, sabe? Para levantar autoestima. Um, pai. Mas eu já li um livro. Um. Um. Com 15 anos o desgraçado tinha lido um livro. Ainda por cima eu brigava pela escola. E olha, eu quase fui na escola bater na professora. Porque eu fui ler o tal livro. Se fosse o primeiro livro da minha vida eu seria seminalfabeto até hoje. Eu nunca vi uma coisa tão horrível. Falei, eu olhava e falava, meu Deus do céu, quem que escreveu isso? Só pode ser uma freirinha que fuma maconha. Não tinha uma explicação. Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. Não, e não só isso. No meio do livro por uma escada de luz descia o arcão julgado. Falei, além de tudo ela bebe. Que arcão julgado é delírio, trecho. Que horror. Falei, Adriano, eu não estou pedindo para você ler um livro. Estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Falei, como? Falei, simples. Foram escritos milhões de livros no mundo ou foi escrito para você? Por o qual? Falei, não sei. Esse é o problema. A mania da escola brasileira é achar que ele, o professor, sabe. Então, esse é o livro bom. Você tinha 12 anos. 12. Alguém chegou para você e falou, queridinho, você vai descobrir o prazer pela abertura. Toma, ir acima. Nunca mais chega perto de um livro. primeiro tem que ser com Harry Potter. Depois que você chega aí, irá ser. Cada um tem o seu. Há uns três anos atrás, minhas alunas vieram com uma mania de um tal de Crepúsculo. Eu estava em Rio Branco no Acre. O Acre existe. Eu estava em Rio Branco no Acre. O avião para São Paulo ia sair às duas horas da madrugada. Falei, vou comprar um livro grosso. E tanto elas falarem em Crepúsculo, falei, deixa eu ver. Comprei Crepúsculo. E como me arrependo. Cheguei na metade e parei. Parei. Falei, não dá. Esse vampiro é muito mole, meu Deus do céu. Tem que matar logo essa desgraçada. Essa tal de bela parece adolescente de malhação. Tem que chupar até a última gota de sangue e deixar uma múmia reciclada. Parei. Não, quando eu cheguei em São Paulo contei para as alunas uma se indignou. Isso não vai terminar. Falei, eu tinha que eu menstruar porque atualmente ela não tem condições biológicas para terminar. Olha o meu Deus do céu. Não tem condições. Cada um tem o seu. Ô pai, e como é que eu acho? Falei, simples. Comece a ler um livro qualquer. Está chato? Para. Começa outro. Para, pai. Falei, para. A tua tarefa não é ler um livro. A tua tarefa é descobrir o teu livro. Se está chato, não é teu livro. Ah, mas se todo mundo achou que era bom, então é o livro dos outros, mas não é o teu. Está chato para você? Começa outro. E se outro estiver chato? Falei, para e começa outro. E se estiver chato, para e começa outro. O perigo qualquer. Depois de fazer isso quatro ou cinco vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. não é verdade. Você vai achar o teu logo. Livro, fica que nem namorada. Está chato? Troca. Ou que nem namorado. Namorado. Se for chato, troca. E se não for chato, não apresente para as amigas. Moral da história, na oitava tentativa, Adriana achou o Hobbit. Ela vai sair o filme agora, daqui a pouco. Hobbit. Ô pai, perdi horas de sono para acabar o capítulo. Falei, está salvo. Esse é o sintoma de que alguém virou um leitor. Outro sintoma, sabe que é o quê? Você já deve ter passado por isso. Eu li o livro e assisti o filme, mas o livro é muito melhor do que o filme. Vocês percebem? Pois é, pai. O livro acabou, fiquei com saudade dos personagens. Falei, então eu li a continuação. Tem continuação? Falei, ô tonto, você não viu na página 2? O Hobbit é o prefácio do Senhor dos Anéis. Compra pra mim. Vocês imaginam a emoção de um pai? Eu vi seu filho semianalfabeto pedir pra comprar um bicho. Um não, três. Entreguei pro Adriano mil e duzentas páginas. Devorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênio? Eu falei, yes, fiz o senhor. Falei, que tal a história do rei Arthur, mago Merlin, cavaleiros na tábola redonda? Quatro volumes das Brumas de Ávano. Quatro volumes. Devorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênio? Eu falei, Adriano, vamos mudar de gênio, senão daqui a pouco se grafiteceram. Daqui a pouco vou ter um Gandalf andando de cajado pela casa. As aventuras completas de Sherlock Holmes. Devorou. O fim da infância de Arthur Clarke. Devorou. Que aliás, diga-se passar o fim da infância de Arthur Clarke. Foi. Um dos dois livros nos quais que arrancaram lágrimas de mim no final. Sabe quando te comove a ponto de chorar lendo? Depois foi a trilogia da fundação do exato. Bom, não vou ficar me escrevendo. A minha pergunta é o Adriano, eu odiava ler. Ninguém odeia ele. Ele odiava a maldita galinha. Oh, viracema dos rádios dos rádios de mel. Gente, não adianta. Descubra o prazer de ler. Hoje o Adriano lê. Fala e escreve em português, italiano, espanhol, francês, inglês. Não, até ele empatou comigo. Mas já me passou. Já está lendo alemão. Eu nunca consegui aprender alemão. É uma língua muito áspera. Nem sei como alemão se reproduz. Não, mas é o seguinte, um italiano chega para uma garota e fala, amor é meu, eu te amo. Ela cai na conversa. Um francês, mon amour, je t'aime. Pronto, ganhou. Um inglês, I love. Agora chega alemão, escliva, ela sai correndo. Ela vai cantar e vai dar na ponta. O Adriano se formou em administração de empresas e hoje é diretor de uma editora. Tamanho amor que ele pegou pelos... Não adianta. Descubra o prazer dele. Posso dar um conselho? Não compre livros. Vá para a biblioteca. Vá para a biblioteca e comece a escolher e assim, está chato? Para. Está chato? Para. Quem é namorado? O esposo. Eu estou no quarto do casamento. Ficou chato? Pronto. Não, é uma maneira de não engordar muito. Você sabe por que que homem depois que casa engorda, né? Quando ele é solteiro, chega em casa, o homem que tem na geladeira, fala, vai, vai para a cama. Depois de muitos anos de casado, eu chego em casa, o homem que tem na cama, fala, vai, vai para a geladeira. Esse, esse, o homem que tem. Ela já virou e deu para o marido. agora, grave, muito grave, muito grave, gravíssimo. foi muito engraçado, numa palestra, quando eu falei, estudar para a prova a prova é o maior erro que um aluno pode cometer. Um cara virou para mim, falou, olha, professor, que alívio. Porque nem para a prova eu estudo. Falei, querido, não é para não estudar, estudar para a prova. Tem que ir para falar, mas por que não pode estudar para a prova? Pensa um pouco. Quando é que as pessoas estudam quando estudam para a prova? Por exemplo, a escola marcou uma prova quinta-feira de manhã. Quinta-feira de manhã tem prova. Quando é que um aluno normal começa a estudar? Quarta-feira à noite não é normal. Quarta-feira à noite é alguém que tem visão a longo prazo. É alguém que planeja o futuro. É na quinta de manhã. Sra, posso estudar na sua aula porque eu tenho prova de matemática na aula seguinte? Nunca ouviram frase? Por que que alunos do Fundamental 2, do médio, da faculdade e da pós-graduação? Gente, eu já dei aula na PUC, na pós-graduação, já dei aula para médico-psiquiatra. Médico-psiquiatra, cara formado. E o problema é o mesmo. Por que que todo mundo estuda mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. Faz a prova e tira a nota e logo depois esquece. Então vamos jogar uma luna por cima e chamar de circo. E viva a Tunísia. Você vê o cara entrar na sala dela para fazer a prova? O cara entra assim. Sem chacalhar a cabeça. Porque se você chamar e falar, ô, certo, foi bom, pronto, agora vai, 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 aquela menina que entra assim, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. Ou pior ainda, Sra, dá a prova logo, pelo amor de Deus, antes que eu. Tá malhado. Mas é, professor, e como é que eu faço para estudar corretamente? Olha, em primeiro lugar, deixa eu contar uma coisa. Uma vez eu fui dar aula num colégio, dei uma prova de física. A nota mais alta foi 7 e a nota mais baixa foi 4. Quer dizer, o lenque foi de 4 até 7. aí eu resolvi fazer uma experiência. Uma semana depois, sem avisar ninguém, não avisei em direção, não avisei ninguém. Eu repeti a prova. Não é que dei uma prova parecida, eu dei a mesma prova. Nota mais alta, 3. E pode fazer essa experiência em qualquer escola que você vai obter coisas semelhantes. Moral da história? Qual é a nota verdadeira? A primeira ou a segunda? A segunda. Eu tive que passar no diário de classe? A primeira. Senão ia ter mãe que ia me processar. Você tirou a nota? Meu filhinho já tirou a nota. Agora, não, mas minha senhora, ele já esqueceu tudo. Ele esqueceu, mas já foi. A nota ele já tirou. Quer dizer, as mães acham, inclusive, que o filho está na escola para tirar a nota, para passar de ano. Não, eu já vi mãe. Te juro, eu vi? Eu vi isso. Ô, filho, desliga esse videogame e vai estudar, menino. Você tem prova amanhã? Vai estudar, você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho. Essa mãe está cometendo um crime hediondo. Essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está agulhando a vida do filho. Aba as formas. Aba as formas. Queridas e queridos, como é que se estuda corretamente? Aprenda a usar o seu cérebro. Para simplificar, senão a gente vai ficar até depois de amanhã aqui. Para simplificar, dividi em três partes. Cerevelo, sistema límbico e córtex. Os 15 mil computadores estão aqui, viu, gente? O que você põe aqui, você não esquece nunca mais. O que você põe aqui, você não esquece nunca mais. O que você põe aqui, e esquece logo em seguida. O que você põe no cerebelo? Habilidades relativas a equilíbrio e ritmo. Por exemplo, quando você aprendeu a andar de bicicleta, foi o cerebelo que aprendeu. Agora, note uma coisa. Você aprendeu a andar de bicicleta quando era criança. Por algum estranho motivo, você fica 20 anos sem subir numa bicicleta. Daqui a 20 anos, você sobe. Para a tua grande surpresa, você sai pedalando. Então, você pode ser eu, aprendi a andar de bicicleta. Porque, queridas e queridos, aprender é aprender para sempre. Não podia ser gente. O que você coloca aqui, por outro lado, some muito rapidamente. E o grande problema é tudo o que você quiser colocar aqui nos 15 mil computadores, primeiro tem que passar por aqui. essa é a porta de entrada do cérebro. Digamos, por exemplo, que você está em Minas Gerais, numa cidade chamada Varginha. Você está passeando na rua e, de repente, algo te chama a atenção. na hora que esse álbum te chama a atenção, imediatamente, essa coisa é registrada no sistema elétrico. Só que, na hora que parar de chamar a atenção, pouquíssimo tempo depois, as coisas entram muito facilmente, mas somem muito facilmente. Como é teu nome? Eduardo. Digamos, por exemplo, que Eduardo acabou de receber um pontapé no traseiro da namorada. Ela largou ele. Ele entra na fossa. Os amigos tentam consolar. Eduardo, sai dessa. Para de chorar por causa de mulher. Mulher é que nem boteco. Tem uma em cada esquina. Sabe aquele papo bem machista? Aí os amigos arrastam o Eduardo para a balada. Só que, enquanto está todo mundo se divertindo, o Eduardo está no encanto, cada vez baixo, pensando no amor perdido, até que ele vê um lindo par de pernas, sobe, e na frente dele que é o Mateus. Linda de mover, que olha para ele e fala, moço, desculpe, eu não sei teu nome, mas teu ar triste me pareceu tão romântico que eu me amarrei em você. Ela chega e fala, infelizmente, eu estou com a hora, mas eu tenho que ir embora, já. Mas, por favor, me liga, me liga, meu nome é, sei lá, Francisca, e diz, por favor, me liga. 345-3842, e vai embora. Qual é a reação dele? 345-3842, alguém tem uma caneta 345-3842, pelo amor de Deus, alguém tem um celular, vai escrever 345-3842, e os amigos do lado, ajudando, né? 81, 97, 32, amica para essas coisas. Por que ele está repetindo tão convulsamente a coisa? Porque ele sabe que em pouquíssimo tempo vai desaparecer. Você fala, bom, então tudo desaparece. Não, espera aí. Imagina, por exemplo, que o professor de biologia chegou para você e falou, para de falar que aranha é inseto. Aranha não é inseto. Inseto tem seis patas, aranha tem oito. E são aquelas informações fundamentais na vida de qualquer pessoa, né? Eu nunca mais fui o mesmo depois que me contaram que aranha tem oito patas. O pior de tudo, que essa questão já caiu no vestibular, viu, gente? Harry Potter. O Rony, citando, afirma lá em um dos livros, eu tenho araclofobia porque as aranhas são insetos venenosos. E o vestibular pedia para criticar os dois erros. Tem dois. Primeiro, a aranha não é inseto. Segundo, a aranha não é venenosa. É peçonhente. Venenoso é o que te mata comendo. Peçonhente é o que te mata picando. Tanto é que não existem cobras venenosas. Existem cobras, peçonhente. Tem uma questão até que já caiu no vestibular. Opa! O cara falou em aranha na aula. Aranha na aula foi parar no sistema límbico. só que está condenado a desaparecer. Põe! Se depois dessa aula, quando você for para casa, deixou de ser aluno, se você virar estudante, pegar um lobo, desenhar uma formiguinha, colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis patas, formiga, é inseto, desenha aranha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aranha, aracnídeo, inseto, aracnídeo, seis patas, oito patas, ou seja, você fizer isso, ou seja, deixar de ser aluno e virar estudante, no mesmo dia, esse que é o xarachá, vinte e quatro horas, no mesmo dia, durante a noite, enquanto você estiver dormindo, a aranha é copiada para o córtex e amanhã de manhã, quando se acordar, ela vai estar lá para sempre. Essa é a condição, é como no computador, quando você aperta uma tecla, o código dessa tecla é escrito na memória RAM, que é um rascunho, é uma memória pequena e provisória, se faltar luz, você perde tudo, para não perder, você vai salvar, e salvar o que é? É simplesmente copiar o que foi escrito na RAM para o HD, que é uma memória enorme e permanece, e só depois que a cópia terminar, é que vai ficar lá para sempre. Está bem claro isso? Então me ajuda aí. Se teu cérebro fosse um computador, o sistema límbico estaria fazendo o papel de RAM ou de HD? ou seja, uma memória pequena e provisória. Enquanto que eu corto, os 15 mil computadores fariam o papel de... uma memória enorme, você sabe qual é o grande problema do nosso sistema escolar? As pessoas descobrem que colocar na RAM é fácil. E não percebem que algum tempo depois vai para o lixo. Ou até percebem. Você alerta, fala, mas querido, estudar desse jeito, você até tira a nota, mas depois vai tudo para o lixo. O cara, o dinheiro, fala, e daí? Eu já tirei a nota. Minha mãe já ficou feliz. O meu boletim veio azul. Vocês percebem onde está a farsa, onde está o problema sério? Moral da história. Como é que se faz a coisa corretamente? Em primeiro lugar, tome consciência de que tudo que entra no teu cérebro durante o dia entra no rascunho. Nada é gravado. Nada do que estou falando agora está sendo gravado. Está tudo no teu rascunho. Só que quando chega no fim do dia, como o rascunho é pequeno, entope. Quando o rascunho entope, a reação é sono. Sono não é corpo cansado, é cérebro entupido. O cérebro fala do meu, vai dormir para limpar essa porcaria toda, porque amanhã de manhã, quando você acordar, eu quero um rascunho limpo para poder escrever o dia seguinte. Quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte fica meio roubado. Quem não limpou, escute. Está claro isso? Aí você dorme. E agora, por favor, prestem o máximo de atenção, porque esse é o ponto-chave de tudo. As coisas importantes no teu cérebro, por incrível que pareça, acontecem durante o sono. Durante o sono, teu cérebro tem mais atividade do que quando você está acordado. Você dorme. Conforme você vai adormecendo, a atividade elétrica do teu cérebro cai quase a zero. É o chamado sono profundo ou sono sem sonho. Nesse momento, você tem o quociente de inteligência de uma beterraba em coma. Você só não é um cadáver porque o coração bate e você respira, às vezes. Eis que, de repente, começa uma grande atividade elétrica chamada sono RAM. RAM vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Embaixo da pálpebra, o olho começa a pular de um lado para o outro. Nesse momento, você está sonhando, porém, é um sonho absolutamente desconexo e sem sentido nenhum. Tanto é que, se você acordar a pessoa nesse momento e falar você estava sonhando? Estava. O quê? Não sei. Nunca te aconteceu isso? Você tem a sensação que estava sonhando. Você não sabe o quê? Por quê? O que é esse sonho? É o ruído que o cérebro faz porque está desligando o neurônio e desligando o outro. É a hora de fazer manutenção. É durante o sono RAM que muita coisa vai para o lixo e muitas coisas são gravadas no córtex, são salvas no HD. Agora, aqui, eu queria fazer duas observações. Número um, durante a noite tem que acontecer pelo menos seis episódios RAM. Tradução, tente dormir oito horas por noite. E outra coisa, quem fica até três horas da manhã se imbecilizando na internet está cometendo um crime no seu próprio cérebro. Está claro? Segunda coisa, o fígado armazena glicogênio por oito horas. Durante a noite, você dorme oito horas, você consome oito horas de glicogênio, você acorda com o cérebro sem combustível. Pelo amor de Deus, não vem para a escola em jejum. o que eu tenho que comer de manhã? Não precisa comer muito, mas tem que comer alguma coisa que tenha farináceos. Tem que ter amido. O ideal é comer pão. Ah, mas ninguém foi na padaria e ainda não tem pão. Bolacha. Uma bolacha que seja biscoito, tapioca. Mas, qualquer... ou... tapioca com leite e condensado. Eu faço com a minha irmã. Queridas e queridos, não tem jeito. Não vem em jejum. Moral da história é durante a noite e você salva. Resumindo, durante o dia, tudo entra no rascunho. durante a noite, quando você adormece, tudo deveria ir para o lixo. E agora, atenção. Porém, se alguma das informações que você recebeu durante a aula foi depois da aula trabalhada, não mais como aluno, mas como estudante, é como se portas se abrissem entre o sistema língua e que o córtex e durante a noite aquelas informações que deveriam ir para o lixo passam pelas portas e são salvas no HD. De forma que amanhã de manhã quando você acordar vão estar lá para sempre tanto quanto andar de bicicleta. E nesse momento você acabou armazenando conhecimento. Note que durante o dia se recebe muita informação, mas à noite se armazena pouco conhecimento. Está claro? Como é que se adquire conhecimento pouco a pouco? O que eu falei dos degraus da escada? Um baixinho. É um pouco todo? Conhecimento se adquire gota a gota como loira toma iogurte com conta gotas. Você sabe por que que loira toma iogurte com conta gotas? Na embalagem está escrito consumir até maio de 2012. Trabalhando devagar. Com conta gotas e chinelo na mão que tem lactobacilos vivos. Sabe se dá? Tem. Moral da história. Queridas e queridos, e agora vem a pergunta chave. toda noite. Na cabeça de um aluno normal, o que que costuma ir para o lixo? As aulas. O que que vai para a memória permanente? As ababrinhas. O professor te dá, aliás, essa molécula daqui é justamente a molécula de glicose que é o combustível do cérebro. O professor te dá uma aula importantíssima. No meio da aula conta uma piada. dois meses depois, o que que o desgraçado lembra da aula? Impressionante. Não, mas é uma coisa assim, impressionante. E quanto mais idiota for a piada, mais o cara lembra. Queridas e queridos, como é que eu faço para lembrar das aulas? Tem o truque? Tem. Professor Pierre, você descobriu o truque? Não, não fui eu. Eu descobri por que que o truque funciona, mas o truque foi descoberto muito antes. Em São Paulo, em 1951. No Japão, em 1951. Gozado, o ano de 1951 foi um ano extremo. O que que aconteceu em 1951 em São Paulo? Quatro jovens engenheiros fundaram um cursinho onde depois eu fui dar aula. Deram, no primeiro dia de aula em março, quatro aulas maravilhosas para preparar o cara para fazer vestibular para a Politécnica em dezembro. Quatro aulas maravilhosas no primeiro dia de aula de março. No dia seguinte, os quatro jovens engenheiros tomaram um susto. As aulas já estavam no lixo, só tinham sobrado as piadas. Eles se reuniam e falaram vamos fracassar. Porque se de um dia para o outro que a gente esqueceu quase tudo, imagina em um dezembro. Aí um deles, o de química, o professor de química, que era um gênio, Simão Feigen, chegou a falar, mas já descobri, nós cometemos uma falha terrível. Qual foi? Bem, nós não passamos uma lista de exercícios depois da aula. Ou seja, o que ele descobriu? Que não adiantava nada ficar paparicando o aluno. Se depois da aula o aluno não virasse, estuda. A pessoa de biologia pode ficar falando a aula inteira sobre a aranha. mas se depois da aula você não trabalhar o processo, não vai gravar. E descobriram justamente que as tais portas entre o sistema límbio que é o córtex se abrem, não é durante a aula, é durante o? Aí esses quatro engenheiros em 1951 bolaram um slogan de quatro palavras. Eu que estou viajando pelo Brasil inteiro, eu estou descobrindo um monte de escolas que não tem nada a ver com o cursinho que nunca ouviram falar em Simone Feigenborn e usam o slogan. Aula dada, aula estudada. Aula dada não é suficiente. Depois da aula dada tem que ter a aula. Muito tempo depois, na hora que eu descobri em neurociência o ciclo de 24 horas, eu acrescentei a quinta palavra. Hoje. Aula dada é aula estudada hoje. As aulas que você teve hoje pela manhã, você vai ter que estudá-las hoje à tarde. Se alguém tem irmão pequeno que assiste a aula tarde, ele vai ter que fazer a tarefa à noite e não na manhã seguinte. E se alguém tem irmão mais velho que faz faculdade à noite, vai ter que avisar o coitado que ele vai ter que dormir meia hora mais tarde. porque as aulas do dia ou da noite têm que ser estudadas antes que se passe uma noite dele. Os pais presentes, por favor, criem nos seus filhos o hábito de estudar pouco, mas tudo sabe o que aquela mãe devia ter dito? Filho, desliga esse videogame, menino, vai estudar, você teve aula hoje. Vai estudar porque você teve aula hoje, não porque você tem prova. aula dada é aula estudada. Professor Pierre, funciona? Vocês vão ver. Quem faz isso nunca mais na vida precisa estudar para a prova. Não precisa nunca mais estudar para a prova. O cara vai fazer a prova, o que vai cair isso? Ah, isso eu já sei, isso daqui. Ah, isso eu já sei, isso daqui. Não é mesmo. Ah, é. Vai fazer uma revisão de cinco minutos. Não precisa mais estudar para a prova. Gente, eu poderia aqui contar milhares de histórias. Eu vou contar uma só. Em 2001, eu morri. Morri mesmo. Tive parada cardíaca e respiratória. Fiquei morto durante três minutos. Na realidade, eu infartei, pedi para minha mulher me levar para o hospital, ela me levou para o hospital. O médico lá no hospital fez eletrocardiograma e falou, ah, você não infartou, não, o eletro está normal. Falei, o eletro está normal, eu não, eu infartei. Ah, não, foi aquela discussão, me colocou em observação. Todo monitorado, com aquelas maquininhas. De repente, o meu coração, em vez de fazer estutum, 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 fez asbarul. Esse asbarul, cada pedacinho bateu de um jeito diferente. Chama fibrilação ventricular e mata, porque o coração para de bombear. Na hora que eu senti, falei, fibrilação ventricular. levantei a mão, falei, enfermeira, vou morrer. E morri. A minha mulher não me perdoa até hoje. Falou, você é um idiota. Você falou, eu vou morrer sorrindo. Ela achou que você estava brincando. Por que você sorriu? Eu falei, eu nunca tinha morrido antes, achei. Diz ela que veio correndo um médico empurrando um carrinho, ele abriu minha camisa, afasta-se, pá, e eu, e aí, voltei. Eu vi um cara de camisolão no fundo do túnel. Ele chegou para mim e falou, volta que você tem muita palestra para dar. Na hora que eu voltei, eu olhei assim, todo mundo assustado, me olhando, minha mulher chorando. Eu olhei para o médico e perguntei, fibrilação ventricular? Ele falou, sim, 160 joules. Parece conversa surrealista, já explico por que essa conversa. Me levaram para o UTI, onde eu fui tratado assim. Todas as enfermeiras tinham sido minhas alunas. Todas elas me conheciam, algumas até com detalhes. Aí eu fui muito bem tratado e quando eu recebi alta, bons tempos. Quando eu recebi alta, eu cheguei para a minha mulher e falei, vamos fazer uma coisa, vamos passar no pronto-socorro para ver se aquele médico está lá, eu quero agradecer, né? Ele estava. Falei, o doutor, lembra de mim? Falei, claro, está susto que você vê na gente. Ô doutor, eu estou aqui para agradecer, e o que ele fala, o que agradece sou eu. Aula dada, aula estudada, hoje, não é professor Pierre? Ei, Cacilda, até você foi meu aluno, falei, eu fui, hein? Falei, vou te falar uma coisa. Qual foi a primeira coisa que eu te falei? 260 joules. Adivinha, quem que me ensinou isso? Quando você estava dando aula de eletricidade para mim, você falou, olha, por exemplo, no eletrochoque, a medida não é voltagem, é energia, unidade de energia é joule. Eu falei para você, 160 joules, para te tranquilizar, porque você sabia que era a energia do primeiro choque, ou seja, você voltou logo, você não teve sequela. Falei, pois é. Ele falou, só que isso, tudo isso, eu poderia ter aprendido sozinho. O que você me ensinou mesmo foi a aula dada, ela estudada hoje. Falei, eu entrei na USP, no curso de medicina mais ferrado desse país. Todos os meus colegas sofreram que nem cães para se formar médico. Eu fiz o curso assim, eles tomando Coca-Cola com café, alguns até bolinha de caminhoneiro, sabe aquela anfetalina, o rebite, para ficar acordado a noite toda para estudar, e eu na balada, e só tirei notão, só tirei nota alta, e todo mundo me enchendo o saco. Pô, meu, você não estuda, e só tira nota alta. Qual é o milagre? Eu falei, não tem milagre. O milagre é estudar pouco, mas tudo... Aí ele falou, olha, você foi a segunda pessoa no Brasil que usou esse novo modelo de desfibrilador, eu acabei de voltar dos Estados Unidos e fiz um curso para usar esse novo modelo. Todos os médicos do mundo inteiro voltaram para casa com diploma, eu voltei com dois, para variar. Por quê? Para variar, passei em primeiro lugar, e sem querer. Por quê? Porque enquanto os trouxos estudaram na véspera do exame final, eu não estudava pouco, e todo. Podia contar milhares de coisas. Funciona. Estudar pouco e todo o dia. Aula dada, aula estudada, está bem claro isso. E outra coisa, antes que se passe uma noite de sono, ou antes que se passe um longo período de sono. porque o problema é sério. Eu dirijo muito. Hoje, por exemplo, acordei às quatro e meia da manhã, para ir para a periqueira surda, depois vir para cá. Agora vou pegar o carro, vou voltar para casa. Se me der sono no meio do caminho, eu paro, no primeiro posto. Desligo o motor, me desligo, eu fiz curso de auto-hipnose. 15 minutos depois, 15 minutos. 15 minutos. Moral da história, você assiste aula de manhã, chegou em casa, almoçou, dá uma cochilada. 15 minutos. 15 minutos. Porque tem cara aqui que chega em casa, almoça, dorme que nem um porco a tarde inteira. Acorda todo embaçado que parece que tem algodão no cérebro. Quem sou eu? Onde estou? E aí, quatro coisas terríveis acontecem. Número um, as aulas já foram para o lixo. A aula dada, estudada hoje, já foi para o belené. Número dois, quem dorme a tarde inteira à noite e não sente sono, fica até três horas da manhã se imbecilizando na internet. Número três, no dia seguinte, assiste aula feito um zumbi. Com grau de retenção zero. E número quatro, chega em casa, almoça, é lógico que vai sentir sono de novo. Como é que eu curo isso? Três dias, peça ajuda para alguém, três dias de tratamento de CAG. copo de água gelada. Peça ajuda para alguém. Almoçou. Dormiu? A pessoa tem que te deixar dormir. Quanto tempo? Quinze minutos. Deu quinze minutos, gelada, não fria, sem traumatizar. No dia seguinte, quinze minutos, terceiro dia, no quarto dia, você ouve os passos da pessoa, se não dá para ensinar, tem que adestrar. Tem cara que fala, professor, isso é brutal. Gente, existem duas maneiras de fazer um burro andar com uma cenoura. Se colocar a cenoura na frente e não adianta, tem que usar a segunda opção. Sinto muito. Aula, você tem imaginação, filho. Aula data, aula estudada, hoje. Portanto, existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente estuda no dia da aula. Aluno desorientado estuda no dia da prova. Está bem claro isso. professor Pia, quem faz aula dada, ela estudada, hoje. Não precisa mais estudar para a prova? Não. Moral da história, a escola pode marcar quatro provas no mesmo dia? Pode. Agora pode. E já vi mãe reclamar porque a escola marcou prova na segunda-feira e estragou o fim de semana da família. Pode ter prova surpresa? Pode. Os adultos presentes, levante a mão quem lembra dessa frase. Arranque uma folha do caderno, guarde o material embaixo da carteira. Não se lembra disso, não. E o coração do... Porque era prova surpresa. Parava de respirar. Hoje, faz prova surpresa. Faz. No dia seguinte, tem mãe de tijolo na mão. Quitado do meu filhinho, foi pego de surpresa, agora ele ficou traumatizado. Agora vai ter que fazer terapia, senão fica com TDA, hiperatividade, dislexia, discalculia e gripe suína. E traz o laudo. E traz todos os laudos. O senhor me fala, o mãe da escola parece anão em campo de nudismo. Mete o nariz onde não deve. O que é assim? Aquelas dão de palpite, errada, uma coisa assim, fantástica. Mas, de qualquer forma, aluno desorientado estuda para o mal. Agora, atenção. sr. Pierre, quantas escolas o senhor já visitou e em quantas escolas o senhor já fez palestras? Centenas. Centenas, gente. Que estatística o senhor montou? Não é uma estatística científica, é uma estimativa. Mas a estimativa é mais ou menos essa. 99% faz a coisa errada. 1% faz a coisa certa. Posso dar um conselho? Pire 1%. Vocês têm condições para isso. Vocês têm todas as condições para isso. A começar pelo tamanho da cidade. Cidade grande é uma desgraça. É igual, infelizmente. Não é tão grande assim. Está certo que quando vocês se encontram na rua não se cumprimentam para fazer conta que é cidade grande. Mas, na verdade, igual a pena nenhuma metrópole. Está certo? O tamanho da cidade está certo. A escola aqui, dá uma olhada. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do privilégio que vocês têm de estar em uma escola assim? Por favor, vai em Parelheiros. Vai lá em São Paulo, na periferia de São Paulo para ver o que é uma escola pública. Vocês são privilegiados. Vocês têm tudo para dar para ser 1%. E qual é a vantagem de ser 1%? agora eu vou falar uma coisa seríssima. Queridas e queridos, vocês são a geração mais azarada que já passou na minha frente. Porque está acontecendo com vocês duas coisas que nunca aconteceram antes. Primeira, explosão demográfica. Na época do descobrimento do Brasil, tinha menos de meio bilhão de pessoas no mundo. Quando eu cheguei no Brasil, na década de 50, já eram 3 bilhões. Na virada do milênio, 6 bilhões. Vocês viram agora nos jornais aquela menininha que nasceu que foi carimbada como sendo o número 7 bilhões. E as pessoas ainda se orgulham disso. vocês estão vivendo no meio de uma desgraça chamada explosão demográfica. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu fui procurar meu primeiro emprego, em uma vaga e 5 candidatos. Vocês? De uma vaga e 50 candidatos. E para agravar a situação, para tornar a situação mais grave ainda, a automação fez com que as pessoas não tivessem tanta necessidade de mão de obra. gente, eu peguei a BL-116, fui para a Pariquera Sul, depois vim para cá, agora eu vou para casa. Quantas vezes vou colocar a mão no bolso para pagar o pedágio? Nenhuma. Nenhuma, porque eu tenho o tal do sem parar via fácil. É um chipzinho, é um transponder. Eu passo entre duas antenas, olha que coisa maravilhosa. Na hora que eu passo entre as duas antenas, elas estão lá. Bip, 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 bip. Ele recebe o bip, energias e devolve o burro, que é um código. Na mesma hora, o computador do pedágio vai olhar o código e vai ver lá. Pierre-Louis de Piazzi, Ford Courier, DQR5012, conta no Itaú. Ele paga. Então, atenção, não é só isso. Uma câmera com software de OCR, aquele reconhecimento de caracteres, olha a placa e confere. É DQR5012, é isso mesmo. Aí acende uma luz verde, levanta a cancela e diz, autorizado, e eu passo. Não é cômodo. Só que na hora que eu passo, eu olho para uma cabine vazia e penso, aqui poderia ter quatro jovens universitários fazendo estágio, se revezando em turnos de seis horas cada um e pagando seu curso na faculdade com o dinheiro do estágio. E esses quatro jovens estão no olho da rua porque eu tenho um chipzinho que deve custar três dólares. Moral da história, vocês vão entrar no mercado de trabalho que tem cada vez mais gente e cada vez menos necessidade do monte de obra. Isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. Nunca aconteceu antes. Os bancos funcionaram durante séculos. Só nos últimos anos que começou a internet e caixa eletrônica. No Brasil já tem um milhão de desempregados, um milhão de desempregados ex-bancários que foram para a molha da rua por causa do caixa eletrônica. Pelo menos eu desconfio que essas explosões todas de caixa eletrônica não é para roubar, não, é vingança. Queridas e queridos, você vai dizer, professor, tem salvação? Tem. Qual? Infelizmente, nós estamos num regime capitalista e num regime capitalista vale a lei da oferta e da procura. Quando é que uma coisa fica cara? Não é quando tem falta? O que mais está em falta no mercado de trabalho hoje? Inteligência! Suba a escada da inteligência. inteligência começa a subir hoje porque aí, em vez de você andar com o currículo batendo de porta em porta, vão correr atrás de você. Vão correr atrás de você. Desde que você ofereça o mercado de trabalho ou a mercadoria mais a área que existe. Inteligência. Quantos computadores, Eduardo, quantos computadores falei que você tem na cabeça? Você lembra? 15 mil. Se você comprar um netbook baratinho em 15 mil netbook é capaz de você conseguir 100 dólares cada um. Faz a conta. 100 dólares para 15 mil netbook 1 milhão e meio de dólares. Eduardo, você tem dentro do crânio um equipamento que se fosse fabricado custaria 1 milhão e meio de dólares. Esse é teu patrimônio. Você tem 1 milhão e meio de dólares dentro da cabeça. Agora, você vai dizer, mas professora, se todo mundo tem 1 milhão e meio de dólares na cabeça, por que os salários são diferentes? Porque as pessoas estão em degraus diferentes. Quanto mais você subir, mais vai ser valorizado esse patrimônio que você tem dentro da cabeça. Está bem claro isso. Morada a história, queridas e queridos, não tem saída. Ou você decide, hoje, se tornar mais inteligente e você tem a ajuda de colegas, eles vão adotar os verbos. Ou, você jamais vai subir essa escada e vai cair na mediocridade. Eu falei para vocês no começo que eu recebi milhares de e-mails. Um deles, eu até copiei, pedi a autorização, copiei no livro dos professores. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Porque o e-mail é muito longo. É uma moça que entrou em uma livraria, estava deprimida, achou aqui no meu livro azul, leu, achou um e-mail no fim e me passou. Eu vou ler só um pedacinho. Me chamo Paula, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos e, infelizmente, ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual para o curso de Direito. Agora, quer dizer, agora, depois que eu li o livro, né? Agora sei porque até hoje não passei, estudei errado a vida toda. Agora, por favor, morou-se essa frase. Desde pequeno, sempre fui a melhor aluna da sala. Porém, só estudei para tirar boas notas, descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi um fracasso vergonhoso nos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes no vestibular. Agora, ela descobriu. Me ajuda aí. quando é que a mãe da Paula mandava ela estudar? Na véspera, vocês percebem onde está o grande e gigantesco equivo. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Paula foi uma boa aluna? A luna foi. Ela foi uma péssima? O que vim aqui hoje pedir para vocês é uma coisa muito simples. Pelo amor de Deus, parem de ser aluno e virem estudando. Aluno, bom, entende, mas não aprenda. Estudante, entende e depois aprenda. Há uma diferença enorme. Quantas vezes você já recebeu mães? Como elas enchem o saco? Você recebeu mães que vêm com esse papo. aí meu filho falou que durante a aula não entendeu tudo. Na hora da prova não conseguiu fazer nada. Você já escutou essa conversa várias vezes. Por quê? Porque é verdade. Durante a aula não entendeu tudo, só que ele só entendeu. Depois da aula não fez nada para aprender. Só entender não é suficiente. Eu vou fazer uma experiência com vocês. Se eu falar sem microfone, vocês conseguem me ouvir lá? Todo mundo está me vendo? Vai dormir. Por favor, com a mão direita segure o nariz. Direita. Com a mão esquerda segure a orelha por fora. Por fora, não por dentro. Por fora. do outro lado. Mão esquerda, orelha. Orelha. Vá. Revisão. Mão direita, orelha. 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 Lá, lá, lá. Mão esquerda, orelha. Entender, todo mundo entendeu. Só se o cara tiver sérios problemas, não vai entender. Inclusive, vocês entenderam porque tiveram um professor fantástico. tão fantástico que usou a mão trocada para fazer papel de espelho. Muito bem, agora vamos ver se aprendendo. Começamos com que mão? V. todo mundo isso. Agora, por favor, junto comigo. Um, dois. Um, dois. O que vocês sentiram na cara? Entenderam? Entenderam, mas não aprendem. Porém, porque aqui nesse fantástico nós tivemos só e exclusivamente aula dada. Entenderam? Daqui a pouco vocês vão para casa, vão passar, eu nunca dou uma aula sem passar uma tarefa. Vão passar dez minutos na frente do espelho, na frente do espelho, aula estudada. falta uma boa noite de som. Nessa noite, teu cérebro vai sedimentar, vai mudar redes neurais. Amanhã de manhã, se vocês quiserem, estou pedindo, faça mesmo, não é brincadeira. Faça. Amanhã de manhã, você vai ter uma surpresa. Não só você vai fazer isso com a máxima desenvolupora, surpreendentemente, como daqui a dez anos você vai continuar fazendo. Isso tem um subproduto fantástico. Você vai poder sacanear quem não vê. e na hora que eu pergunto e na palestra, o que você aprendeu? Meu, uma coisa terrível. O professor falou uma coisa horrível, como que deve ter seríssimos problemas mentais alguém que não consegue ver. se não deixar alguém muito preocupado. Só que você só vai poder fazer a brincadeira com alguém se você souber. Vai saber se quiser. Há uma data, há uma citada. Está bem claro. Gente, não tem outro jeito, não tem outra saída. O truque é esse. Estudar pouco e ler muito. Estudar pouco, mas todo dia e ler muito. Se a diretora tivesse me pedido, o professor Pierre, faz uma coisa. Faz uma palestra rapidinha. Você tem direito de falar cinco palavras. O que eu teria dito? Todo mundo repetindo. Agora eu vou fazer mais um pedido. Repetir com ênfase no hoje. Eu queria a ênfase. Énfase. Aula dada, aula estudada, hoje. Melhorou, melhorou. Agora até na ideia cumprida, sabem que é? Hoje. E se a palestra tivesse uma palavra só? Leia! Leia, seu desgraçado. Leia, verme rastejante no modo da ignorância. Leia! Nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina, Crepúsculo, mas pelo amor de Deus, leia! Está claro isso? Tchau, gente. Um beijo para você. e aí o que é? Obrigada.